Calendário de Acessibilidade do ano de 2019. Capa do calendário. Contém no canto esquerdo a logomarca do Cadef, Cadastro Unificado de Dados das Pessoas com Deficiência do Estado do Espírito Santo, nas cores azul, vermelho, laranja, verde e cinza. Quatro fotos no centro da página registram um cadeirante negro em sua mesa de trabalho, uma garota portadora de deficiência auditiva conversando em libras em sala de aula, uma jovem portadora de síndrome de Down trabalhando diante do seu laptop e um homem cego no banco da praça lendo o livro em braile.